O que é isso? Saiu da falta Passadas largas Renato pede, grande bola Chegou Renato no cruzamento Rômulo Gol Aí o Marquinhos Lucas Coelho Devolveu no Capa Chegando na linha de fundo, passou bem o Capa Fez o passe pro meio, tentou, chutou direto Gol Com câmbio automático, infinitas possibilidades Bolão do Marquinhos pro Rômulo na cara do gol Gol Rômulo, ele contra Luiz Partiu pra bola, Rômulo Luiz pegou Olha o rebote, Rômulo pro gol Gol Dá pra perceber né Paulinho, que os jogadores do Luverdense mudam o posicionamento a todo instante São modificações conscientes né Essa movimentação constante É que Está colocando Marquinhos, boa jogada Chegou o Havaí com perigo Gol Gol Vai pra pressão o Havaí Renato Cruzamento Saiu o goleiro A bola vai entrando Gol Capa Olha o cruzamento da grande área Pro Rômulo Tomou bem ali o Tácio Mas entregou errado Saída complicada do time do Sampaio O toque na frente O domínio Balançou Gol Rapaz, o driblir, o maroto no Lucas Fernandes A bola é na frente Saiu o mau goleiro Toque pro gol O Rômulo Gol Sua paixão Olha o Havaí chegando Bem pelo meio O Rômulo vai fazer mais um bonito Gol Sobe mas não ganha distância Jonathan foi com medo O Rômulo puxou Diego Jardel Escola bem a marcação na frente Boa bola O Willian Já acelerando com o Jajá Que acabou de bater o escanteio O Willian vai abrir Jajá tem espaço Pra tentar o passe lá na boa bola Rômulo dominou Pode botar Rômulo Gol Do Havaí Aí o garoto Braga Outra vez Menezes Boa abertura Para Diego Jardel Todo fechado O Atlético Diego Cruz É o toque pro gol Gol Rapaz o driblinho Maroto no Lucas Fernandes A bola é na frente Saiu O mau goleiro Toque pro gol Foi embora Se mandou Viu o Rômulo Fechando na diagonal Tirou do Martins Olha o Havaí chegando Vem pelo meio O Rômulo vai fazer Mais um bonito Do torcedor do Leão Olha o lançamento Por cima Bola colocada Pro Rômulo Acelerando com o Jajá Que acabou de bater o escanteio O Willian vai abrir Jajá tem espaço Pra tentar o passe lá na boa bola Rômulo dominou Pode botar Rômulo Rômulo número 11 Pelo segundo jogo consecutivo Marcando e salvando O Havaí Aqui embaixo Vinícius quis Aparentemente dando condição Legal Sozinho Boa abertura para Diego Jardel Todo fechado Atlético Diego cruza O toque pro gol O torcedor vibra Cruzamento Diego Jardel O toque do Tem bola pra área Peneigosa Olha o Yuri Brigou de Vidiur Bate Na luta do Yuri Que ganhou de cabeça Bola sobrou pro Rômulo César Ganhou do Josimar Boa jogada de Caio César Enfiada de bola Chegou a Bahia na cara do gol Saiu o Danilo Pintou o gol Rômulo Segura o tempo Torcedor do Havaí Comemora Que jogada do Caio César Botou o Rômulo na cara do gol Aí ele tirou o Danilo Não finalizou No primeiro momento E o Rômulo Tem o William do lado Ele preferiu Toque na direita Cruzamento No chão Rômulo Jogada rápida do Havaí Pelo lado direito Participação do Renato Bola rolada O Rômulo ajeitou Contra-atacar o Cruzeiro Vem o Havaí outra vez Chega Manuel Brigando com o Rômulo Rômulo ganhou Bateu Obre o placar Na ressacada E que lindo Fetico fechado O Havaí na persistência Com o Roberto Pra dentro Renan Oliveira Olha o toque De tanto martelar De tanto insistir O Havaí Conseguiu chegar ao gol Roberto escorou de cabeça Participação Pode até matar o jogo Anderson Lopes Deu certo Pro Rômulo Bateu Que deram espaço O Anderson Lopes Achou bem Na saída Um biquinho Lá no campo Do segundo tempo Rômulo Bem marcado Tava cercado Tocou a bola Pro Renato Vai fazer o cruzamento Pois na área Rômulo de cabelo Dominou Pois no chão Jogou no Diego Jardel Que meteu um bolão Aqui pro Rômulo Pra encarar a marcação Do Betinho Rômulo Bateu pro gol Felipe Alves Rômulo Bateu pro gol Rômulo Ganhou o lance Bateu pra defesa Do Gatito Grande média Grande média Do Rômulo E o toro pra bola Levanta na área De cabeça Parte parcial Da defesa Toca de cabeça É um jogador Que é torcedor Pega muito no pé Toda vez que pega na bola Se não for 100% Eles vai Pode melhorar o time Esse é o Diego Jardel Muito tempo Já Carlos Perceber reclama Do fato De mão do Rodrigo Chegou ali pra correria Diego Jardel Chão Éder Luiz Abril Entruzamento do Júlio Chega na cobertura Pra tirar Dali o Rômulo Ele que é zagueiro Rômulo pela esquerda Rômulo pela esquerda Bom lance Rômulo O toque João Paulo Cruzamento pro William Passou Olha a sobra Rômulo Bola pro Havaí Bola pro Havaí Aí com o Tauan Escorou pra William Pintou a tabela É bom o lance O Rômulo Pra fazer o corte O capa No meio Completando já já A bola chegando Até o Rômulo E a falta em cima Corta pra dentro Tá valendo Foi embora Se mandou Rômulo Vai chegando Na direita Indo o Rômulo Depois de um tempo Afastado Um mês e uma semana Aí vem o Havaí Olha a boa jogada Do Rômulo É que o Marcos Rebateu a bola Um pouquinho A gente vê com mais calma Esse lance Do alemão Dentro da área Do Havaí Reclamado Tá, tá O passe foi ruim Pro Rômulo Mesmo assim Vai dar certo ainda O ataque do Havaí Encara a marcação Do Matheus Vargas Rômulo Fez o passe Já já teve desvio Grande partida O Braga Rômulo Boa jogada de Rômulo Chute A direita De Gatito Fernandes Caio César Fez o toque O William protegeu Caio César Na cara do gol Bateu o Caio Começa a jogada Aí do Havaí Rômulo Pro William Na cara do gol O William Viva Boa combinação Ali contra o Rafael Carioca Alemão Jogou pra área Pro Rômulo Fez o corta-luz Caio César Emendou Marcos No rebote Olha o repote Aí o Rômulo Tenta se aproveitar Já tomou a bola do pitch Passou aqui do outro lado o Renato A bola é pra ele Olha o Havaí com o perigo Vai recomeçar a jogada ali o goleirão Renan quebra essa bola pra frente Buscando o Rômulo Passou pelo Rômulo Mas chegou bem demais pra Lucas Quando você fica respirando Tendo que marcar É difícil É difícil Bela tabela do William com o Rômulo Partiu o Rômulo William de frente pro gol Bateu pra frente Rômulo Rômulo Obrigado.